E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele, se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimas pra minha dupla e que eu vou assistir também Olha mano, que bagulho doido, mas se tu atacava a dupla, tu também vai me atacar e a dor que ele sentiu Vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta de puta e de sandália Só que meu pé já deixada, tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada, porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, já falo no besteira, olha o que se fala da situação Se tu saísse ali, ia merecer o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falo, eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude, eu já vou salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o setenta, cuzão Se eu falo papo reto, não te assupirei, eu sou cuzão Me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano, eu falo verdade e você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o produto acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com as palavras do vôo porque como ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender Ei, você tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Já sabia a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe enviou Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui eu que escrevo pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra melva esse tapete Sempre ganhei de você No caso eu nem estude Sempre hoje eu ganhei rindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é picado e eu sinto Você é muito fraco É a regulação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Rola! Mano, você virou a mentirá Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor do seu lugar eu acredito São Paulo, Radão Nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas tudo joga nesse bote no final Toma um pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só a mentirá Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o cantifor fosse Aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí Nesse estilo tá faltando Porra da balança Você que prova de novo que eu faço O freestyle em qualquer lugar do sequela Fala no santa pra ver se você também não morre E vai perder na capela Tenta fazer, de violão Mano, cê sabe, cê tá no meu espaço Você não vai no YouTube, não viu O telhado com ex-diabés Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes que curtem Foda-se, né Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom, faz favor pra nós Quando tira a sua vida Cê escutam o boom-bap Quando na minha vida Escutem o boom-bap, meu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi Escutem o boom-bap Quando o mano transformou minha vida Ei, mano Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes em breve vai ser um puto Mas se você continuar assim Destruindo eles Acha que o bagulho é de ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o palpa gringa E outra fita Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano Brau só esforço A vida no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grab Não foi com pegue Pegado o macrão Mano, agora você fica nisso É só os gringos que podem usar marca O brasileiro vai morrer fudido Porra Cala tua boca, aliado O de Prada, Lu e Vitor Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro Aspentar de batalha E a piracha o sado Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai Tem as roupas e o drip E você é o bastante Mano, cê sabe agora Que cê tá fudido Só a roupa e o drip E o dinheiro no voto E o preto beijo certinho Se tá fazendo, tem mais ver Mano, agora percebe que você segue O chivete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilão Pega o seu kit Manda ele de volta Lá para a farfete Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Numa batalha de rap Por favor Cê me desfereceu na mal certeza Mas nunca fez um corre Papou comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogo os pujo Com quem é sujeira Eu vim fazendo inteiro Pega a sua boca pra mim você Merda, nunca fiz um corre Cê não deu rimando Troca de moeda Não sei Aê, essa aqui é essa rinha Porque não é você Que rima Tá batizinha Ah, faz favor Eu também tomei a cena de assalto Junta a moedinha E pego o megafone Pra chorar alto Pega o megafone Pega o megafone Pra você Usa guia para todos Mas vai feio correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô te atacando Com o Mike na mão Demorando Cê tá me atacando Com o Mike na mão Não, cê tá se atacando Cê tá na frustração Também fiz o meu corre Rima e divagou em vagão Hoje eu tô distalizado Cinturão a cinturão COBETDA Lesa A perceber que você é MC Se eu estou se frustrada Eu nem estaria aqui Ae Cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Tá me jogando, tá me jogando, tá me jogando, eu tô vindo fora no superfono